Ventania levanta a cobertura de palco e adiu o show de Jorge Mateus no sul. Os sertanejos se manifestaram sobre a situação. O show da dupla sertaneja Jorge Mateus, que seria realizado no sábado dia 12, em Erixim, no Rio Grande do Sul, foi adiado após uma forte ventania levantar a estrutura do palco. As imagens mostram a correria dos funcionários que trabalhavam no local quando as rajadas de vento ergueram a estrutura metálica. A BS Show, empresa que contratou o show da dupla sertaneja, publicou em seu perfil oficial do Instagram que a apresentação foi cancelada por motivo de segurança. Os fortes ventos que passaram pela região no sábado atingiram o parque Acie, onde ocorreria a Frenap. O show seria realizado no dia 12, foi transferido para o dia 15, para o feriado. Mas o vídeo só foi divulgado hoje. Quem tem a pulseira deveria trocar por uma nova no dia 15. Lamentamos os fatos ocorridos, mas prezados clientes pela segurança de todos. Esperamos que todos estejam aqui para fazer uma grande festa. Informou o comunicado que foi postado em um vídeo da dupla sertaneja. Olha que fato inusitado. Vou deixar o vídeo para vocês curtirem. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like. E não se esquece de comentar para ajudar o canal a crescer. Um abraço a todos. Até mais. E não se esquece de comentar para ajudar o canal a crescer. E não se esquece de comentar para ajudar o canal a crescer.